Meu nome é Vitor, em 2011 eu passei numa peneira que mudou completamente a minha vida. No vídeo de hoje eu vou te passar dicas valiosíssimas que me ajudaram muito a passar na peneira que eu tenho certeza que vão ajudar vocês também. O processo da peneira é um processo bem simples. Neles vão testar suas habilidades individuais em exercícios individuais e eles vão testar também sua capacidade e comportamento em jogo, né, fazendo exercícios coletivos. Se você clicou nesse vídeo com o intuito de conseguir passar em uma peneira, fica ligado que no final do vídeo eu vou passar pra vocês um recurso que pode ajudar muito no processo de preparação e com certeza vai te colocar muito à frente da maioria da galera que vai estar fazendo a peneira com você. Se você clicou nesse vídeo com o intuito de passar em uma peneira, fica ligado que no final do vídeo eu vou passar pra vocês um recurso sensacional pra te ajudar na preparação de uma peneira e com certeza esse é um recurso que vai te deixar muito à frente das outras pessoas que vão estar fazendo a peneira com você. Então como que funciona uma peneira? Normalmente na peneira você chega lá, né, faz o seu processo ali de inscrição. Às vezes os coaches conversam com o grupo, às vezes não. Mas no início do treino é meio que um aquecimento barra análise individual. Então logo no início do treino você vai fazer vários exercícios individuais onde o coach vai analisar ali, né, e ver os jogadores que acabam se destacando no quesito de habilidade individual. Nessa fase, né, é muito importante que você mostre um grande domínio das habilidades individuais. Eu não tô falando que você tem que estar ali matando todas as bolas, que você tem que estar ali jogando igual Michael Jordan nos exercícios individuais, mas é importante que você esteja mostrando ali uma proficiência, que você esteja ali conseguindo fazer a bandeja de direita, bandeja de esquerda, né, arremessar ali direitinho, conseguindo driblar, tendo o borrador ali, bom, o borrador ali decente. Então é muito importante que você esteja preparado pra isso. Porque logo de cara ali no início da peneira eles já vão olhar e já vão analisar e separar ali quem se destaca no ponto de vista de habilidade individual daqueles que não se destacam tanto. E é legal a gente lembrar também, né, que não só nessa parte da peneira, mas em toda peneira, o quão mais velho você vai ficando, né, então por exemplo, do sub-12, sub-13, 14, 15, 16 até pra cima, o quão mais velho é a categoria mais rigorosa é a peneira, né. Mas eles esperam que você já vai ter ali uma facilidade com os dribs, uma facilidade de jogar. Então é importante a gente ter isso na cabeça pra você conseguir preparar de acordo, né, e não chegar lá na peneira faltando coisa simplesmente que você deixou de treinar, porque você achou não era importante, então é muito importante você ficar focado nisso. E você treinar muito pra se destacar, ainda mais quando você tá ali em categorias já mais velhas. Beleza, depois dessa parte inicial da peneira, a peneira vai progredindo. Algumas peneiras eles colocam ali alguns exercícios transitórios, uns exercícios de 2 contra 2, 3 contra 3, outras já vão direto pro coletivo. Mas é importante que depois dessa parte individual, tem a parte que já é coletiva, né, que vão ser você contra outras pessoas com um grupo, né, então um time contra um time, ou 2 contra 2, 3 contra 3, vocês entenderam a pegada. Nessa parte o que é importante não é você simplesmente ser o cestinha da partida, não é o seu cara que tá dando os crossovers mais insanos, o que os coaches querem. E eu falo disso porque eu conversei com alguns técnicos já sobre o processo de peneira, e os coaches querem aquele jogador que sabe tomar boas decisões. O coach tá ciente que num 5 contra 5 ali de 10 minutos, você não vai chegar ali e chutar 20 bolas, tá ligado? Ele sabe que você vai chutar ali umas 4, 5 bolas, mas o que ele tá analisando mesmo é a sua tomada de decisão. Você sabe aproveitar as oportunidades que surgem pra você, pra você cortar, pra você chutar, você aproveita as oportunidades com confiança. Se você sabe o que fazer ali na defesa, pegar um bom rebote, ter essas tomadas de decisões certas na hora do jogo, porque o técnico não tá fazendo a peneira simplesmente porque ele quer um cara que vai matar todas as bolas. Ele tá fazendo a peneira porque ele quer jogadores bons que vão agregar ali no grupo, jogadores capazes de tomar boas decisões, que tem o bom instinto ali do jogo. Então, pô, quando você for pra peneira, não tô falando pra você arregar de chutar, pô, chegou ali na sua hora, chuta certinho, tá ligado? Com confiança e tudo mais, mas evita de forçar a bola. Se você ficar forçando a bola, o coach vai ver que você tá ali forçando a bola, você tá individualizando todas, e não é isso que ele tá procurando. Ele quer um cara que seja eficiente, mas também que saiba ali o seu momento, tá ligado? Então tem essa diferença aí, ó, de você saber o seu momento e aproveitar os seus momentos e você ficar forçando a bola e ficar jogando todas pra cesta. Outra coisa que os coaches gostam muito é daquele jogador raçudo, aquele jogador que se entrega na peneira, né? Porque se você tá fazendo a peneira, muitas vezes o coach já entende que você não tem o nível de treinamento da galera que tá treinando todos os dias, tá ligado? Porque, pô, se você tá fazendo a peneira e você não joga em algum time, dificilmente você vai tá tendo a experiência de jogar ali num sistema de basquete, tá ligado? Jogando ali 5 contra 5, todos os dias de uma forma organizada, de equipe. Então uma coisa que é fundamental pro coach é ele ver ali você com aquela vontade de fazer acontecer, tá ligado? Você dando raça, você indo forte, você indo pra cima, porque isso mostra pro coach que você tá ali pra aprender, que você tá ali pra se dedicar e assim conseguir evoluir. Obviamente, galerinha, que eu não tô falando pra você dar raça simplesmente pulando de qualquer jeito nas bolas e tals, porque dessa forma você vai acabar machucando, mas você sim conseguir dar raça ali de, pô, ir lá pra cima, pegar um rebote, tá ligado? Quando você vê uma oportunidade de cortar, você cortar com tudo, cortar com vontade. Ainda mais na hora de fazer os exercícios individuais, você dar raça ali, obviamente você não vai fazer tudo com intensidade e sinistra, mas você tá fazendo os exercícios ali, ó, certinhos, fazendo ali conciso, fazendo ali, dando a certa raça, fazendo com uma certa intensidade pra mostrar que você tá preparado ali, você tá bem condicionado. Então mostrar a sua raça e mostrar a sua vontade é fundamental. Ó, uma dicasinha pra vocês que um coach encontrou ainda mais na hora da defesa e na hora de pegar rebote. Os coaches adoram isso. Então vamos lá, ó. É pra você evitar de ser fominha, mas não ficar com medo e não fugir da bola. Você dar raça e ir pra cima. Mas uma outra coisa que também é muito importante é você mostrar que você é um cara de grupo. Não é só porque eu falo que é pra você ser um cara de grupo que eu tô falando pra você passar todas as bolas, bota fé. Mas é pra você ser um cara ali, ó, que lidar bem com o grupo, que sabe se comunicar na quadra, que não tem problema ali com os outros jogadores. Pô, bota fé que tá todo mundo ali querendo uma vaga no time, mas se você mostra que você tá ali, né, ainda mais quando você estiver no 55, você tá ali pra mostrar o seu serviço, mas pra também fazer o seu time jogar bem, pra vibrar com o seu time, tá ligado? Pra dar raça com o seu time. É isso que o coach quer, porque o coach quer um cara que vai chegar no time dele, que vai agregar, que vai ser um cara que vai fazer os outros jogadores jogarem bem, que vai hypar os outros jogadores ali, tá ligado? Ainda mais quando eles conseguem finalizar, quando eles conseguem fazer uma coisa boa. Porque é isso que o coach quer no time dele, ele não quer um cara que vai chegar lá e vai ser fominha, e vai ser, tipo, sacano com os outros caras, não vai dar moral pros outros caras, vai ser aquele cara chatão. Bota fé, porque você é um cara que pode dividir o grupo e pode acabar com o sucesso de certas equipes. Então fica ligado pra você se mostrar ali um cara de grupo. Obviamente, você não precisa ficar forçando e fazendo muita sala, não. Fica ali tranquilo na sua... Mas na hora que você vai jogar, pô, você é gente boa com os caras, tá ligado? Mostra ali sua humildade, sua garra. Mas é importante sim mostrar que você é um cara que se dá bem com o grupo, tá ligado? Que joga pro time. Ó, agora umas coisinhas chaves aqui pra você. Não demonstre ansiedade e nervosismo. Eu sei que isso é uma coisa muito forte pra falar, mas eu falo isso pro cara que vocês entendam, né? Que o coach, na hora que ele tá vendo ali, ele consegue ver aquele cara que tá super nervoso, tá super tenso. E o coach quer contratar um cara que, pô, tem um certo conforto de tá ali, tá ligado? Jogando basquete, tá ali competindo. Então por isso é muito importante vocês treinarem a parte mental de vocês. Treinar estar no estado presente, treinar ali sua mente pra entender que tá tudo bem. Treinar somente pra você conseguir ficar confortável naquele espaço ali, tá ligado? Naquele spotlight. Tudo bem, galera, que eu sei que você vai ficar um pouco nervoso, ansioso, é normal isso. Mas, pô, começou ali a peneira. Quando você começa a jogar, mano, se você focar e se soltar ali que você vai ficando tranquilo. Eu falo que é importante você não demonstrar essa ansiedade e esse nervosismo, porque eu sei que se você ficar muito nervoso, o técnico pode ver isso, pode acabar que afeta um pouco ali na decisão dele. Então é importante vocês saberem, tá ligado? É importante vocês saberem isso, por mais que às vezes é um baque, pra vocês conseguirem se preparar e treinar a mente de vocês. Além de treinar a mente e tá confortável naquela situação, você treinar o basquete ali, até mesmo treinar o seu físico, é uma coisa que pode te ajudar a ficar mais calmo ali, ficar menos ansioso e também conseguir ter um desempenho melhor, bota-fé. Se você treina e se você se prepara, se você tá ali afiado, chegou ali na hora da peneira, é só você ficar tranquilo que as coisas vão fluir. Mas é muito importante que você se prepare e você se dedique, caso você realmente queira passar na peneira. Ó, já vou falar pra vocês aqui de cara, que a maioria das pessoas não se preparam pra peneira, ou não se preparam da forma certa. Então você correndo ali atrás, tá ligado? Treinando, se dedicando, dando o seu máximo nos treinos constantemente. Você já acabou saindo muito na frente da galera que tá fazendo a peneira, né? Porque a maioria da galera já tá chegando ali meio cru. E pô, você mostrando aquela facilidade, mostrando aquela proficiência, pô, chegando na peneira e você vendo que você tá encaixando as paradas, tá ligado? Que você tá conseguindo fazer os movimentos, sua confiança vai aumentando. Isso acaba afetando muito no seu desempenho, em você estar confortável ali na peneira. Então por isso é muito importante que você foque muito em treinar. Pro dia da peneira, molecada, fica ligado pra você não chegar atrasado, tá ligado? Isso pode ser um motivo pro coach ele não deixar você fazer a peneira. Então fica ligado pra você não chegar atrasado. Fica ligado pra você levar todos os documentos necessários que aquela peneira pede. Vai ter ali, quando você for fazer a escritura na peneira, provavelmente vai ter ali os documentos que você precisa levar, tá ligado? Tipo assim, identidade, se precisar de teste médico e etc. Mas fica ligado pra você ter tudo ali, porque eu sei também que isso pode ser um fator que não vai deixar você fazer as peneiras, caso você não tenha os documentos necessários. E quando você chegar lá, uma coisa muito importante é você se divertir naquele ambiente. Se você quer passar no time, tem muita chance que você goste de jogar basquete, que você se sinta prazer em jogar basquete. Leva essa alegria de jogar pra peneira, porque isso vai te fazer ficar mais relaxado muitas vezes e vai te fazer conseguir jogar no estado presente e assim jogar melhor. Se você tá se divertindo naquele processo, você vai acabar que vai ficar mais solto e vai conseguir mostrar mais o seu jogo. Então por isso que pode parecer um pouquinho bobo, mas eu sempre falo pra galera que tá preparando pra jogo, é importante pra quem tá preparando pra peneira. Quando chegar lá, não tenha medo de ser feliz na peneira, bota fé. Lógico que você vai tá focado, concentrado e atento, mas ao mesmo tempo ali relaxado e se divertindo jogando seu basquete. Agora eu vou falar uma coisa que eu e o Michael Jordan temos em comum, é que a gente não passou na nossa primeira peneira. Como vocês devem saber, né, o Jordan não passou na primeira peneira que ele fez na High School e eu também não passei na primeira peneira que eu fiz no Minas. Eu não passei na primeira peneira, mas eu continuei tentando e consegui passar na segunda. Então isso mostra, galera, que pô, se você não passou na primeira peneira, continua se dedicando que cada peneira que você faz, é a experiência que você tá ganhando pra mandar bem na próxima. E o basquete no Brasil tá crescendo cada vez mais, então bota fé que vão ter muitas peneiras aqui pra frente. Então você vai tentando, vai tentando, vai tentando, que a sua hora vai chegar. Dei aqui várias dicas de como passar na peneira, né, se você realmente quer passar na peneira, você tem que encontrar uma peneira. Isso é uma coisa que eu vou passar no evento que eu vou fazer do guia completo de peneiras de basquete. Queria fazer um convite aqui pra vocês. Esse evento vai ser um evento totalmente gratuito, onde eu vou contar pra vocês, né, um pouco da minha história e também passar pra vocês tudo que você precisa saber pra você conseguir ter sucesso na peneira. Inclusive, né, coisas como como encontrar uma peneira, como contactar aquele time que não faz peneira regularmente, né, pra ver se você consegue fazer um teste com eles e muito mais. Inclusive, galera, como eu sei da dificuldade que é, né, pra galera conseguir contratar um personal, conseguir ter alguém ali te ajudando exatamente, tá ligado, com todo o treino, exatamente o que você vai fazer nos treinos e tudo mais. Pra poder ajudar vocês, eu resolvi lançar um treinamento online de peneira. Resolvi lançar aí um curso de como passar em uma peneira. As vagas pra esse treinamento vão abrir também no evento que a gente vai fazer. Não vou dar muitos detalhes aqui não, mas basicamente é um treinamento que a gente vai fazer ali focando treinamento físico, treinamento mental, preparação física e muito mais. Resolvi fazer ali um treinamento pegando os aspectos que eu acho mais importantes de você se preparar pra você conseguir estar ali o mais preparado possível pra quando a hora da sua peneira chegar, pra quando a hora da sua oportunidade chegar, você conseguir agarrar ela com tudo. Esse evento vai ser dia 25 de abril, pra você se inscrever, o link vai estar aqui na descrição, beleza? O evento vai ser no dia 25 de abril, mas é muito importante que você entre ali no grupo do WhatsApp. Bota Fé com a gente não só vai fazer o evento, mas também a gente vai conversar com vocês. A gente vai ter uma interação ali pra gente conseguir fazer esse evento da melhor maneira possível pra vocês. Então ó, link do evento aí na descrição e eu te espero no dia 25 pra eu poder te passar o guia completo de peneiras de basquete. Mas no mais é isso aí. Tamo junto, é nóis. Bons lives! Esse é meu parceiro Vapo!